E no vídeo de hoje nós vamos te ensinar a fazer vitrificação de plásticos. É isso mesmo, uma forma de você ganhar dinheiro e agregar na tua estética automotiva. Lembrando que o produto também, que é o V-plástico, o vitrificador de plásticos, ele pode ser utilizado também na parte interna e pode durar até 5 anos ou mais. Então, para iniciar aqui o vídeo, eu vou separar com a fita, que não tinha fita verde, né Rafael? Tu me deu uma fita branca, mas é isso mesmo. Então eu vou separar aqui com a fita, beleza, vou separar aqui com a fita. Eu vou precisar que meu amigo Rafael me consiga aí um pouquinho de Sintra Fest. E no caso, se você for profissional da estética automotiva, eu te indico o Sintra Pro, que vai sair mais barato. Então, aqui está o Sintra Fest. É o primeiro passo, por quê? Rafael, chega aqui com a câmera e mostra essa situação aqui de como está ressecado. E o primeiro passo é você pulverizar o Sintra Fest. Eu não sei se vocês sabem, mas a Avonis tem um kitzinho com três escovas. É uma escova de latão, outra de um outro metal, que é o inox, e essa aqui de nylon. Então, eu escovo com essa escovinha. E dá uma olhada nessa borracha aqui, galera, olha essa situação incrível. Olha isso. Dá uma olhada na borracha se degradando também. E o produto pode ser aplicado na borracha desse cantinho aqui. Então eu vou pulverizar o Sintra Fest. Essa limpeza é mais do que obrigatória para eu retirar excesso de qualquer tipo de produto, beleza, galera? Vou virar aqui o retrovisor e vou fazer o lado de cá. Que o meu amigo câmera Rafael e a Yuli filmando aí também no ao vivo não vão conseguir mostrar agora, mas eu vou fazer essa limpeza completa aqui, beleza? Próximo passo. Próximo passo aqui é eu fazer a remoção com a microfibra úmida. Porém, galera, tem muitos cantinhos aqui que eu não consigo passar a microfibra úmida. Então o que é que eu vou fazer, meu amigo Rafael? Eu vou pulverizar a água para retirar o excesso. Olha o tanto de sujeira. Olha isso. Não adianta ser... Ah, as pessoas às vezes reclamam. Ah, fiz uma vitrificação e não durou. Por que que não durou? Porque de repente você não fez o procedimento correto. Já pensou? Se você passa o vitrificador em cima disso aqui, não faz sentido. Olha isso. Não faz sentido você vitrificar em cima disso aqui, beleza? Então traz aí para mim o pulverizador para a gente fazer o enxágue, meu amigo Rafael. Então agora eu vou fazer o enxágue aqui completo. Olha a gororoba descendo. Olha a gororoba descendo. Olha a gororoba descendo. Fiz o enxágue completo aqui. Ah, Paulo, e agora eu já posso vitrificar? Não. Não. Agora você vai secar completamente. Secar completamente. Tá certo? Você vai secar completamente. E depois disso, para garantir que não tenha nada de contaminação, para garantir, você vai ter que fazer o uso do nosso amigo Revelax, para ancorar melhor o coach. Então, Rafael, joga para mim o Revelax aí. É isso aí. Uma outra microfibra. Vou pegar o Revelax, pulverizar o Revelax. Pulveriz de um lado e do outro. Pulveriz de um lado e vou fazendo aqui o acabamento final para garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação, galera. Presta bem atenção. Eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer a vitrificação, eu vou mostrar para vocês como é que estava o plástico e como é que ficou o plástico. Pega aqui no foco, Rafael. Pega aqui no foco, Rafael. Se você for observar, aquela sujeira, o lado de baixo estava horrível. Estava bem complicado aqui. Está fosco, mas está totalmente uniforme. Olha a parte de baixo e olha a parte de cima. Como tem diferença, só na limpeza eu já melhorei bastante o plástico, tá? E agora nós vamos para a cereja do bolo, que é a aplicação do coach. Vou colocar a fita mais uma vez no mesmo local e agora eu vou fazer a vitrificação com o nosso amigo V Plastic da Avonics. Um coach à base de sílica. Ele vira vidro. De fato, ele vira uns cristais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouco do produto aqui no aplicador de espuma. Beleza? E vou fazendo a aplicação de maneira uniforme. Eu coloquei muito produto, galera. Coloquei produto demais. Mas vai dar certo. Vou fazendo aqui a aplicação. Beleza? Viro aqui o retrovisor. Maneira uniforme. Muito cuidado para não deixar irregularidade. Aqui, Rafael, merecia o mini-stick, né, Rafael? Porque eu não estou conseguindo vitrificar nessa partezinha aqui. Mini-stick da Avonics, tá certo? Então vamos pegar aqui o mini-stick. Está difícil de aplicar nesses cantinhos. A Avonics tem um produtinho específico para cantos difíceis, galera. Cadê, Rafael, o mini-stick? Então eu vou colocar aqui o mini-stick da Avonics. Vem os pacotinhos. Você pode pesquisar aí por mini-stick da Avonics. Entre esses cantinhos aqui, eu posso ir fazendo no detalhe, tá certo? No detalhe aqui. Aqui também. Esse cantinho aqui. No detalhe, tá? Então, um passo muito importante depois da aplicação é observar. É o visual. Observar se ficou marcas ou manchas. Bem aqui está dando para ver que tem algumas manchinhas. E você vem com o aplicador e faz o acabamento de leve, porque se você deixar essas manchas no momento da vitrificação, o processo é simplesmente irreversível. Porque depois que ele curar, não sai mais, tá certo? Depois que eu terminar o processo aqui, que eu vou fazer no carro inteiro, é claro. Depois que eu terminar isso, o tempo de cura parcial é de 6 horas e o tempo de cura total de 72 horas. Ou seja, durante essas 6 horas, você não pode lavar, pegar, tocar, sujar. E só pode lavar alguma coisa do tipo depois de 72 horas. Ah, Paulo, e eu posso entregar o carro para o cliente depois de 6 horas? Até pode, mas eu indicaria aí com 12 horas. E só você pedir para o cliente para não molhar o carro, não lavar o carro, nada disso. E depois de 72 horas, está pronto aí para lavar. Vai estar 100% ok. Beleza, galera? E agora, galera, nós vamos mostrar o resultado final. Rafael, pega uma lanterna aí para mim. Ou não, vai estourar? Dá certo. Assim está bom? Então, deixa eu mostrar aqui o resultado final. Tirei a fita. E aqui está o carro com a vitrificação feita com o nosso amigo V-Plastik. E antes de fazer a vitrificação, garantia aqui de até 3 anos, você pode fazer também na parte interna. Porém, uma dica, porém, uma dica. Preste atenção nessa dica do vídeo. Se você for fazer na parte interna, eu recomendo que você faça um acabamento com a microfibra limpa e seca para diminuir o brilho. Beleza? É isso aí. Você decide alguma coisa, Rafael? Não. Não. E é isso, galera. Acabamos de fazer aqui a vitrificação de plásticos. Um serviço que você poderá oferecer na tua estética automotiva para você ganhar dinheiro, tecnologia de ponta. E se você gostou desse vídeo, inscreve-se no nosso canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificação. E muito obrigado por ter ficado até o final. Tamo junto. E até a próxima. Se liga aí nas nossas redes sociais. Valeu. E até o próximo vídeo. Obrigado a você que me assistiu. Errei. Obrigado a você que... Vou repetir de novo, né? Então, vamos lá.